Na história da humanidade, nunca ninguém se deu mal ao apostar na burrice das pessoas. Dos trouxas que receberam o cavalo de Troia, ao soldado idiota que esqueceu o portão aberto na invasão de Constantinopla, a burrice sempre mudou o destino de impérios, reis, principados. E agora, ela parece estar influenciando o destino da cidade de São Paulo. Tudo porque Pablo Marçal percebeu a burrice gigante dos eleitores do Boulos e plantou uma sementinha dentro da cabeça deles, adubada com cocô. Quase 50 mil eleitores paulistanos digitaram o número 13 na urna eletrônica no domingo retrasado, quando foi realizado o primeiro turno das eleições municipais. De acordo com dados obtidos, levados a público com base no registro digital de voto das urnas na cidade de São Paulo, disponibilizado pelo Tribunal Stalinista Eleitoral, foram 48,1 mil os eleitores que optaram pelo número do Partido das Trevas do presidemente Luiz Ignorácio Lula da Silva. Como todo mundo sabe, em 2024, pela primeira vez desde o fim do regime militar, o PT não teve candidatura própria na capital paulista. A legenda apoiou o deputado federal e gigolou de sem teto Guilherme Boulos do PSOL e indicou a ex-prefeita Martacha Suplicy, o Haddad dos anos 90, para ser a candidata a vice na chapa. No primeiro turno, Boulos obteve 1 milhão e 776 mil votos. O comedor de açúcar terminou em segundo lugar, atrás de Ricardo Nunes, que teve 1 milhão e 801 votos. A diferença foi de mais ou menos 25 mil votos. Ou seja, se pouco mais da metade dos eleitores que digitaram 13 na urna tivessem apertado 50, o número do Boulos, o invasor de propriedades teria terminado à frente de Nunes no primeiro turno da eleição. Imagina a irritação do Boulos. Até quando quer ajudar, o Satanaine atrapalha ele. Mas um outro herói também tem culpa nesse erro. O Pablo Marçal. O malandro induziu os eleitores do Boulos ao erro, falando que o número dele era 13. Eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar, se você vai votar no 13 do PT, às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. O Miserável é um gênio. O cara é bom demais. Mas, na verdade, se parar para pensar, o Marçal não induziu os eleitores do Boulos ao erro. Porque erro é votar no Boulos. Sendo assim, o Marçal induziu os eleitores do Boulos ao acerto. Porque anular o voto é mais certo do que eleger o comedor de açúcar. Claro que essa estratégia do Marçal não funcionaria em eleitores inteligentes. Mas como quem vota no PT e no Boulos tem um QI próximo ao de uma minhoca atropelada, o plano do Marçal funcionou lindamente. Aliás, funcionou tanto que o presidente Lula, em peçonha, digo, pessoa, quer ensinar a jumentada a votar não no 13, mas no 50. É o analfabeto guiando os analfabetos matemáticos. Vai ser lindo de ver. Vamos agora falar de eleições municipais. Clarissa Oliveira já está aqui comigo. Você se lembra da informação de que quase 50 mil eleitores que queriam votar no Guilherme Boulos acabaram anulando o voto porque confundiram o número do PSOL com o do PT? Clarissa, vamos atualizar para a galera. Isso aconteceu real, oficial? E o presidente Lula resolveu entrar na campanha para tentar evitar que isso acontecesse? Isso foi uma fake news ou isso foi real? Não, aconteceu real, oficial. Não aconteceu só com o PT, mas com o PT isso veio com uma proporção muito maior, tá? Então, o que a gente viu acontecer no primeiro turno das eleições? Muita gente foi para a urna e votou 13. Aquele eleitor que historicamente vota no PT, estava querendo votar no candidato do presidente Lula, mas chegou lá desavisado, sem saber que o candidato de Lula nesta eleição é Guilherme Boulos, que é do PSOL. E aí, o que a gente viu acontecer? Essa já foi uma premissa da campanha de Guilherme Boulos para a largada do segundo turno e veio com bastante força, então, a participação do presidente Lula nesse movimento. Lula, desde o fim de semana, está estampando algumas peças da campanha de Boulos nas redes sociais, também sendo replicadas por vários representantes do PT, e explicando que o voto para o candidato de Lula na eleição em São Paulo é no número do PSOL e não no número do PT. Isso aconteceu também, Elisa, em proporção menor, né? Foi uma quantidade bem menor de votos, mas, por exemplo, com o prefeito Ricardo Nunes, né? Teve gente que votou no 22 achando que estava votando no candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro é do MDB, então o número é outro e por aí vai. Então, essa confusão do eleitor na hora da ONU é tida como muito importante pela campanha de Guilherme Boulos, porque a quantidade de votos que está aí colocada em questão é bastante expressiva, a gente está falando de aproximadamente 48 mil votos. Então, nesse caso, o entendimento é de que isso poderia fazer bastante diferença. Pelas últimas pesquisas de intenção de voto, né, Elisa, a vantagem do prefeito de São Paulo é muito grande. Então, tem ali um certo ceticismo até que ponto essa estratégia é suficiente para resolver o problema, não vai resolver sozinha, mas a avaliação da campanha de Boulos é que é um passo a mais importante de ser dado neste momento. Tem outros movimentos, né, que estão sendo feitos pela campanha de Boulos para tentar reduzir essa vantagem em relação ao prefeito de São Paulo, principalmente aproveitando aí, a gente estava falando mais cedo a respeito do apagão, né, que está atingindo a cidade de São Paulo, virou uma munição importante para a equipe de Guilherme Boulos. Eles também estão colocando em questão ali as últimas pesquisas, estão dizendo, olha, não é bem assim, os nossos levantamentos internos estão vindo diferentes e dizem aí que isso poderia dar diferença mais para frente. E eles ainda insistem que ainda dá tempo de tentar virar parte dos votos de Pablo Marçal. Quem diria? Pablo Marçal deixou uma armadilha maravilhosa para o Lula e para o Boulos. Porque, pensa comigo, o Lula vai aparecer feito louco em vídeos da campanha do Boulos, instruindo os jumentos a não votar no 13, a votar no 50. Só que aí se cria um paradoxo. Quanto mais o Lula aparecer na campanha do Boulos, mais os eleitores vão associar o Boulos ao Lula. E quanto mais os eleitores associarem o Boulos ao Lula, maior a chance de eles apertarem 13 nas urnas de novo. Eu quero só ver quantos votos no número 13 serão anulados no segundo turno. Eu aposto como será muito mais, não apesar, mas por causa do envolvimento do Lula na campanha. É um nó górdio, aquele que quanto mais você tenta desfazer, mais ele aperta. O Lula já começou a apostar sobre o assunto, inclusive. O Guilherme Boulos pode ganhar as eleições em São Paulo. Ele é muito preparado. Pobre diabo, alguém já se deu ao trabalho de planilhar e mostrar para o Molusco que os petistas tiveram uma derrota enorme nas eleições das prefeituras em geral? Se o Boulos fosse 13, tinha tido menos votos ainda. De todo jeito, a internet não perdoou e já está se divertindo com o caso, fazendo uma campanha para o jumento petista votar em Boulos 13. Música 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 Marçal já não disputa a eleição, mas ele deixou um presente para os paulistanos. O código que libera toda a burrice dos esquerdistas. A confusão dos eleitores do Boulos votando errado, de um jeito torto, me fez ter esperança na humanidade. Sim, porque ficou provado. A burrice do brasileiro pode ser benéfica às vezes. Música Então não se esqueça, eleitor antifascista, comunista e esquerdista. No segundo turno, vote Boulos. Vote 13. Chega um cidadão e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua casa. O que você faria, meu lugar? Música Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos